Uma missa realizada na igreja de São José Operário na noite de Natal fez o anúncio do nascimento do Menino Jesus. O padre José Vicente de Santana celebrou a missa e chamou a atenção dos católicos para a valorização do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a Pai de nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco. A imagem do Menino Jesus entrou na igreja e se direcionou até o presépio. Após a missa, um grupo de jovens representaram de forma diferente o nascimento de Jesus, mostrando de diversas formas a importância da luz do Menino Deus. O Filho do Rio, do Senhor do Pai, Jesus Cristo, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai. Peço que nesta noite vocês façam nascer o coração de todos nós, dos oprimidos, dos próprios pobres e dos humilhares. O Deus que se fez amor para os homens. Pesejaremos o Natal eterno, nos altos dos céus. Feliz Natal! Aplausos 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 Aplausos